Volta do nosso comercial, vamos conversar um pouquinho então com o Matheus, Matheus Novaes. Ele é estrategista digital. Nós vamos falar sobre a importância do digital pós-pandemia. Olha, o assunto promete, é muito bom. E quais são as formas de iniciar algum negócio online? Principais, os principais erros de quem inicia. Hum, eu acho que o assunto é bom, não é? Eu já estou gostando. Boa noite, tudo bem, Matheus? Boa noite, tudo ótimo? Tranquilo, graças a Deus. Um jovem menino. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. E eu também agradeço tudo que você já está fazendo aí pelo programa da Tamires, viu? Parabéns. Muito obrigado. Como as coisas mudam, né? Mudam. Realmente é tudo muito diferente, né? Agora nessa nova era digital. Mas antes, respondendo a primeira pergunta, eu sou casado, sim. Ah, você é casado? Sou casado, tenho dois filhos lindos. Ah, tenho dois filhos? Dois filhos, tenho um de quatro anos e um de onze meses. Nossa, só tem um bebezinho. Bebezinho. Mas falando um pouquinho agora do digital que você havia comentado, uma coisa que eu achei muito interessante, até tocando esse ato de pai, o que aconteceu muito foi que os pais, as mães que querem ter mais tempo com os filhos começaram a entrar no digital depois da pandemia. Sério? Por questão, assim, realmente de ter tempo com os filhos. Hum, agora por motivo da pandemia também o digital cresceu bastante. Cresceu. Cresceu principalmente porque no início da pandemia teve muito desemprego. Muito. Então, com esse desemprego as pessoas tiveram que começar negócios novos. E a maior parte desses negócios começaram a se tornar online por questão, porque não podia ter o contato. Então, muitas pessoas, inclusive, que faziam bolo, faziam doces, faziam artesanato, elas começaram a fazer tudo pelo Instagram, pelo Facebook, porque não podia ter o contato. E ali as pessoas se ajudavam, começaram com uma ajuda. Ajudando os artesanatos, ajudando as pessoas que faziam qualquer coisa em casa, através da rede social. Até que isso começou a ter um destaque muito grande. Porque o ano passado foi o ano que teve o maior crescimento de número de emprego dentro das redes sociais. Vamos dizer assim. Inclusive, novas profissões surgiram, como social media, gestor de tráfego. Mas é verdade. E vários cursos online também começaram a surgir pós-pandemia e durante a pandemia. Então, assim, pós-pandemia não, porque ainda estamos vivendo isso, né? Mas, principalmente, no início, o que aconteceu? Assim que deu aquele ápice maior da pandemia, que teve aquele lockdown completo. Paradeira total. Isso, que parou tudo. O que aconteceu? As pessoas começaram a criar negócios novos. Começou-se toda essa implementação. Profissões novas surgiram. E começou, então, as empresas a migrarem para o meio digital. De uma forma bem grande, na verdade. E isso vai continuar. Sim. Eu nunca vi tantas lives como está acontecendo ultimamente. Interessante. Principalmente nas quintas-feiras, às 9 horas da noite. Você pode observar. É. Nas quintas-feiras. É. Eu, segunda-feira, já tenho uma que eu gosto de participar. Com a doutora Cintia, ela é dentista, né? E tem muitas outras que eu sou convidada também, claro, a participar. Eu nunca vi tantas lives como está acontecendo ultimamente. Isso. É até interessante você tocar nesse assunto, porque tem algo que mudou nas pessoas durante esse período de pandemia, esse período da era digital. Porque as pessoas começaram a se tornar muito carente. Exatamente. De atenção. Então, as pessoas que começaram, inclusive, esse é um dos erros. Eu estou já partindo para o final. Não, não. Vamos lá. É um bate-papo legal. É. O que acontece? As pessoas, elas começaram vendendo. Só que as pessoas que estavam recebendo essas propostas de venda, começaram a se sentir muito atacadas por anúncios de venda, venda, venda. Aonde que começou a surgir as lives? Foi uma avalanche. Isso. Que dá a live ver com a função de entregar algo de graça e valorizar as pessoas. Verdade. Porque é isso, essa que foi a intenção das lives no início. Gerar valor para as pessoas, para que as pessoas aprendessem, crescessem, porque o público começou a se tornar um público carente de atenção. Não, mas é verdade, porque quem fechou as lojas, vamos falar assim, muitas pessoas fecharam suas empresas e começaram a vender em casa. Isso. E daí foi aonde que começou. E muito, muito, não só com produtos, vamos falar assim, de confecções, mas cosméticos, então, eu nunca vi tanto na minha vida. Sim. Que você chega à conclusão, o que é bom ou o que não é? Exatamente. Aí tem várias vertentes nesse negócio. Que daí teria que ter um filtro. Isso. Aí está um detalhe. A barreira de entrada no digital hoje ainda está baixa. Então, hoje, qualquer pessoa consegue começar no digital de uma forma simples e prática. Se você tiver um perfil... Da forma que ela quiser. Da forma que ela quiser. A tendência é essa linha de entrada, essa barreira de entrada crescer e subir e acabar se tornando um pouco mais difícil com o decorrer dos tempos. Com o tempo. Inclusive, assim, quem entrou no digital no início da pandemia conseguiu um público muito mais fácil. Agora, quem está entrando agora já está sentindo um pouquinho de dificuldade. Agora é mais difícil. Isso você pode se analisar pelos cursos. Porque no início da pandemia começou a surgir muitos treinamentos, muitos cursos, várias pessoas dando cursos, inclusive, que elas gravavam diretamente do celular. Gravavam do celular, sem edição nenhuma quase. E colocavam dentro das plataformas de venda. Só que agora, no decorrer, esses cursos foram se profissionalizando. A qualidade de edição foi aumentando. Então, a qualidade dos cursos também se tornou mais alta. Então, aqueles cursos antigamente que eram gravados só no celular, hoje já não estão sendo tão bem vistos como eram antigamente. Então, a barreira de entrada está aumentando. Então, a hora de você entrar no digital é agora. Não, porque tem que saber o que você fazer também, né? Na internet. Porque fake, então, fake news, misericórdia. Muitas notícias, muitas notícias. Eu não sei, né? Você já é crack nisso, é prático. Você trabalha com digital. Agora, eu tenho medo de abrir muitas coisas. Porque você nunca sabe se é verdadeiro ou não. Sim. Qual é a intenção da pessoa que postou? Foi uma das épocas que mais surgiram também golpes, tá? Porque no sentido de... Tanto golpes na parte de assaltos mesmo, assim, online, de hackers. Acontece até hoje, mas talvez aconteceu mais. Aconteceu mais por esse motivo. Porque as pessoas estavam em casa, acabavam ficando sem dinheiro. Ou eles tinham que criar alguma coisa. Ou então, bolar alguma forma de arrancar dinheiro das outras pessoas. Isso surgiu também. Porque da mesma forma que crescem oportunidades, crescem também aquelas pessoas que querem fazer o mal. Isso sempre vai existir, independente do que aconteça. Mas o bom é que as pessoas agora, o público que está recebendo todo esse tipo de conteúdo, está se tornando mais crítico, está se tornando um pouco mais esperto em relação a tudo isso. Porque, querendo ou não, as pessoas estão começando a colocar na cabeça a consciência do digital. Então, hoje, vamos imaginar assim. Hoje, eu gosto de dizer, meus pais, que no início da pandemia não gostavam de trabalhar com digital, hoje já estão trabalhando e estão se interessando pelo assunto. E a tendência é que o público comece a se interessar cada vez mais. Então, o público consumidor na internet vai aumentar ainda mais. E também a qualidade do público vai aumentar. Vai se tornar um público mais crítico. Um público que vai analisar melhor os conteúdos. Que não vai ser qualquer coisa, mas que vai convencer as pessoas online. Ótimo. Como que é o seu trabalho, Matheus? O que você faz? Por exemplo, você hoje está trabalhando para mim também. Eu sou uma das empresárias que você está prestando o seu trabalho. Como que funciona tudo isso? Tá. O meu trabalho específico de estrategia digital, ele tem a função de quê? De pegar o profissional, aquele profissional que eu estou trabalhando, o cliente, e pegar a personalidade dele, aquilo que ele tem de bom dentro dele, e colocar para fora de uma forma de conteúdos digitais. Então, basicamente, como que funciona o meu trabalho de alguns passos? Faço o posicionamento da pessoa online. O que é posicionamento? Colocar ela realmente no online de uma forma legal, para que ela seja bem vista e ela nunca seja esquecida. Sim. Depois, a gente vai tirando conteúdos daquela pessoa e vai colocando em forma de vídeo, em forma de posts, em forma de reels. E depois, o próximo passo é fazer com que o público, o público ideal, consiga ver o conteúdo dela. Então, esses são os passos que eu trabalho hoje como estratégia digital. que é criar estratégias para poder levar, para poder alavancar uma marca, alavancar uma empresa, uma pessoa que queira entrar no digital. Você ficou um tempo na Alemanha? Na Alemanha, não. Eu morei numa colônia alemã. Uma colônia alemã. Isso, chamada Wittmarson, aqui no Brasil mesmo. Ah, no Brasil. Tá. Você já trabalhava com isso, Matheus, ou não? Ó, eu sou formado em contabilidade, na verdade. Ela mexe com números. É, números. Só que o que aconteceu? Eu fazia consultoria financeira desde os 17, 18 anos, quando eu estudava técnico e administração. Então, eu fazia consultoria financeira. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a notar que o problema das empresas não era o financeiro. Não era não saber cuidar do financeiro. Mas era não conseguir gerar receitas para poder cobrir os gastos que iam crescendo com o tempo. E essas receitas, elas eram geradas através do trabalho de marketing, que ninguém fazia naquela época. Então, eu vi a necessidade, então, que eu comecei a pensar na ideia de começar a ajudar nessa questão de marketing. Que aí, eu somou com a situação também, que minha esposa ficou grávida e eu não queria que ela voltasse a trabalhar para poder ficar com o nosso filho. Então, essa foi uma das coisas que foi ligando. Que eu falei, não, eu preciso encontrar uma forma de conseguir manter ela em casa e eu trabalhar fora, por enquanto, até o ponto que a gente vai conseguir trabalhar juntos. E foi o que aconteceu. Ela começou no digital. Ai, que bom. Ela começou primeiro e depois eu comecei a ver a necessidade também de começar com ela para poder ter mais tempo com o nosso filho. Então, ela trabalha contigo hoje. Ela é minha sócia. Ai, que bacana, gente. O que a pandemia fez, viu? É. O Niu. Isso, exatamente. O Niu mesmo. Porque eu vejo que o meu trabalho hoje tem mais destaque com você cuidando dele para mim. Porque o que a gente faz, basicamente, é pegar o que você tem de melhor. Que é esse carisma, o conteúdo de valor, que ajuda as pessoas, que transforma as pessoas e colocar isso no holofote. Para que realmente as pessoas consigam ser atingidas com aquele conteúdo. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, elas assistem o programa, elas amam o programa. Só que, por vezes, quando você pega esse programa de 20 minutos, 30 minutos, que seja, e simplifica ele em alguns slides ou em alguns posts, a pessoa fala, nossa, aquilo que a Tamise falou, aqui encaixou. Ou seja, ela vai ter uma memória significado. Isso quer dizer que ela sempre vai lembrar de você, quando ela lembrar daquele assunto. Essa é a minha tarefa. Bom, nosso bate-papo está muito gostoso. Como é bom poder falar com as pessoas que entendem daquilo que faz, né, gente? Ele entende tanto, que agora nós vamos querer saber um pouquinho mais a respeito de... Quais as formas, né, de você iniciar algum negócio online? Como que nós vamos fazer? Gente, olha, Deus que me perdoe. Eu sou uma negação. Por isso que eu tive que contratar. Não, assim, eu vou falar algumas formas práticas pra você começar o seu negócio online, independente do que você tenha de habilidade. Primeira coisa a fazer é você identificar quais são suas habilidades principais. Ele entra lá, coloca no papelzinho mesmo. Ah, minha habilidade é essa, é essa. Depois disso, você separa qual mais você tem, qual que você tem mais afinidade em fazer. Porque não se preocupe em fazer o que o outro está fazendo. Se preocupe em fazer o que você faz melhor. Aquilo que você gosta de fazer. Porque o digital tem porta pra todo mundo, assim, tem portas abertas pra vários bichos, né? Então, feito isso, o que você vai fazer? Você vai criar um perfil de Instagram e uma página no Facebook. E ali você vai começar a gerar conteúdo. Ou seja, você vai começar a dar conteúdo. Você vai começar a ensinar as pessoas como fazer uma receita de bolo. Ou então, como fazer aquilo que você faz de melhor. Ensina elas a fazerem, realmente. Mas aí, muita gente me pergunta. Matheus, mas eu não vou estar dando de graça? Eu não vou poder vender? Não, fica tranquilo. Porque tem uma diferença que eu gosto de falar pras pessoas. Eu nunca pensei nisso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu gosto muito de pessoas, assim, que conseguem dar sem se preocupar. E, nossa, vai acabar. É. Porque eu gosto de fazer uma comparação, assim. Tem a diferença da pessoa que é um balde, cheio de água. É uma pessoa que é uma fonte. O balde, você vai tirar água pra dar pras pessoas. Vai chegar uma hora que vai acabar. Mas a fonte, independente. Quanto mais água você tira, mais água vai ter. Então, pense nesse sentido. De que você vai estar ensinando água. Vai estar dando água pras pessoas. Mas que nunca vai acabar. Porque você sempre vai continuar aprendendo. Sempre vai continuar aumentando o seu volume de conteúdo. E, fazendo isso, você vai acionar uma coisa nas pessoas que se chama reciprocidade. Que ela vai sentir a necessidade de te retribuir de alguma forma. Ela vai retribuir através de engajamento. Através de compras do seu produto ou da compra do seu serviço. Então, faça isso. Não comece já de cara vendendo. Segura um pouquinho. Ensina as pessoas. Gere conteúdo. Gere valor. Pra depois você pensar em vender. Sabe que você falando isso, agora estou lembrando de uma situação. Dos biscoitinhos sem glúteos e sem lactose. Que eu fiz no programa. E daí eu convidei umas amigas pra tomar um café comigo, né? E elas vieram. E adoraram aqueles biscoitinhos. Eu passei a ser minha vendedora de biscoitinho. É verdade. Eu comecei a vender, vender, vender biscoitos sem glúteos e sem lactose. E às vezes, se eu tenho pronto, alguém vem na minha casa, eu dou uma bandeja pra ela. Isso aconteceu com a doutora Camila Zago, advogada. Ela veio em casa tomar café e levou uma bandeja de biscoitos. Depois ela veio aqui em casa, ela falou, tá, Mires, o que que é aquilo? Agora, quer aprender a fazer biscoitos? Eu vou ensinar a doutora Camila a fazer os biscoitos. Então, você não tem que ter medo, é isso. Ah, eu vou ensinar, depois eu vou perder venda. Não pense nisso. Gente, são milhões e milhões e milhões de pessoas. E às vezes, pra você manter o seu negócio, você... Vamos fazer aí. As boleiras. A boleira tendo 40, 50 clientes, você se vira. Sim. Se mantém. Já pensou se todas elas encomendar 2, 3 bolos na semana? Ou um bolo todo final de semana? Você tá ganhando legal. Não pense diferente. Eu nunca pensei nisso. Já pensou os bolos que eu faço em glúteo sem lactose? O bolo fit, por exemplo. Se eu ficasse pensando assim, vou fazer aqui, agora a Maria lá vai fazer também, vai vender e eu vou perder a venda. Não faça. Eu nunca parei pra pensar nisso. Nunca. E foi uma coisa assim, tão automática. Nunca pensei na minha vida que um dia ia fazer biscoitinho pra vender. Mas você vai atender as pessoas que não pode com o glúteo e a lactose. Pessoas celíacas, por exemplo. E deu tão certo. Sim, isso faz toda a diferença, porque as pessoas precisam disso. Precisam disso. E eu fico muito feliz. E é muito gratificante você receber uma mensagem de uma pessoa falando assim, Matheus, eu consegui mudar a realidade da minha família, mudar através das dicas que você deu. Aí, ó. E agora eu quero que você seja meu mentor, por exemplo. Isso já aconteceu. De pessoas serem transformadas, ela conseguiu construir uma receita através do que ela ouviu. E daquela receita ela conseguiu comprar meu produto depois. Olha só, gente. Isso é bárbaro. Isso é maravilhoso. E é assim que funciona. É assim que funciona. Você, às vezes, não vai conseguir alavancar os seus negócios, o teu negócio aí, sozinha. Você tem que ter uma cabeça aí paralela pensando junto com você. Não é verdade? Exatamente. Então, gente, vamos pensar nisso. Bom, eu acho que agora, nós vamos assim para os finalmente, eu quero que você deixe todo o seu endereço de novo, para que a pessoa que quiser, né, ajuda aí do trabalho do Matheus, então é só entrar em contato com ele e alavanque seus negócios. Não pense duas vezes, foi isso que nós fizemos, né? Então, está conosco o Matheus Novaes e a Mônica também. Eles são irmãos, a Mônica, a influencer que passou aqui pelo programa. Os dois trabalham para o programa da Tamires, não é para mim. Para o programa da Tamires, porque o programa da Tamires é uma empresa. E eles estão trabalhando para a minha empresa. Então, se você quiser também, eles estão prontinhos para trabalhar para a sua empresa. Gente, é bárbaro. Eu vi as coisas assim, olha, da noite para o dia, é bem interessante isso. Bem interessante. Sim, é que bom. Não, é muito gostoso, muito bom. Fique bem à vontade, deixe todo o teu recado aí. Tá, para quem precisa desse trabalho, precisa alavancar o seu negócio, eu vou deixar aqui o endereço que você pode me encontrar, que é através do Instagram. Você vai digitar Matheus S. Novaes. Sem H, Matheus. Isso, Matheus S. Novaes no Instagram. Ou então pelo telefone 44-988-38-9777. É bem fácil de encontrar. Só me chamar lá que eu vou te atender. Eu mesmo, pessoalmente, faço questão de te atender. Muitas empresas, o que você está atendendo hoje? Na verdade, a gente não atende muito volume de empresas. Por quê? Por questão da qualidade. Exatamente. Se tem muito, não tem boa qualidade. Então, é tudo direitinho. Tem alguns que a gente seleciona certinho para poder atender. Mas a gente está ampliando esse leque com mais pessoas para trazer para a equipe, para que a gente consiga atender o máximo de empresas possíveis aí. É, mas eu fiquei sabendo que tudo que tu faz é muito bem feito. O pessoal gosta muito. Ele é a Mônica, essa dupla infalível. E a sócia dele. Como é o nome da tua esposa? Karina. Karina, um beijo grande para você. Vem uma hora aqui tomar café com a gente também e traz as crianças, viu? Porque nós adoramos as crianças. Sim. Eu agradeço carinhosamente a sua vinda hoje no programa. Prazer. Eu tenho certeza que o teu assunto serviu para muitos. E entre em contato com o Matheus, converse com ele. O doutor Augusto Legnani, eu sei que já está aí também, né? Para conversar com você. O doutor Augusto gosta de divulgar. Isso é bom, gente. Os negócios, a tendência é só crescer. Não fiquem pensando que a pandemia acabou com os teus negócios. Não, não pense assim. Tem muitas coisas boas para você fazer. É isso aí. Resumiu tudo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, igualmente. Uma hora dessa eu faço um biscoitinho para a gente tomar café também. Claro, com certeza. Mônica, que Deus abençoe você. Você está aqui do ladinho. Pessoal, eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque hoje nós estamos recebendo também a Jane Panaro Queiroz, tá? Do Sebrae. Um assunto super legal que também você tem que ficar bem ligadinho, porque eu tenho certeza que vai te interessar. Eu volto já.